A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A princesa nunca chegou aqui O que será que pode ter acontecido? Eu avisei a ela pra não ter usado o tapete Tava com pouca magia Pode ter caído em qualquer lugar do deserto Mas aonde? É difícil dizer... Eu só espero... Que não seja nas terras de Jafar Sim, Aladim Bom, é melhor você descansar um pouco Mas eu quero que você leve uma mensagem pro sultão Assim que você descansar da sua viagem Senhor, se a princesa está em perigo Eu vou agora mesmo Tá bom, Abdu Agradeço a sua lealdade Conta tudo pra sultão Talvez você pode até sugerir Que ele mande soldados reais Buscar nas redondezas de Ágrava A princesa Jasmine pode estar em qualquer lugar Sim, senhor Pode contar comigo Obrigado, Abdu Agora eu preciso juntar os meus soldados E começar a vasculhar todos os heretos de Sawa Se a princesa estiver por aqui Nós vamos achar ela Tá, mas me desculpe O senhor é quem mesmo e... Como é que eu posso te ajudar? Ah, desculpa Eu devia ter me apresentado antes Eu sou o Jafar de Zalim Ah, tá Jafar de Zalim E me fala Zalim fica muito longe daqui? Sim, é um reino muito, muito longe daqui Ah, um reino Tá Um reino bem distante Onde os costumes são muito diferentes do que os seus Eu tô percebendo Agora me fala, seu Jafar de Zalim O que o senhor faz por aqui mesmo, hein? Como eu te falei Eu estou procurando uma garota Muito bonita e elegante Ok, mas como o senhor pode ver Não tem nenhuma garota por aqui Como se chama mesmo essa garota? Ela se chama Jasmine Sim, Princesa Jasmine Princesa Jasmine Tá, então Ela se chama Princesa Jasmine E você é o Jafar Sim Olha, me fala Jafar, né? Agora me conta Por que você acha que essa princesa Jasmine Ia estar justamente aqui? Então, essa aqui não é a casa da Mariana A Princesa Jasmine vai aparecer por aqui? Sim É a casa da Mariana Mas eu não sei se ela conhece essa tal de Jasmine Ah, mas ela vai aparecer Eu não tenho dúvida que ela não vai aparecer por aqui Tá, olha só Ela não apareceu por aqui E eu estou enrolada que eu tenho que fazer o jantar A Mariana saiu Eu tenho que voltar ao jantar Marido, filho Sabe como é que é essa coisa, né? Família Então, se eu puder indo Claro, minha senhora Eu estou vendo que vamos ser grandes amigos Sim, sim, claro Grandes amigos E olha Se a Jasmine aparecer por aqui Deixa que eu te aviso Ah, dona Marcia Eu não sei como lhe agradecer Tome isso O manequineco Como símbolo de minha gratidão Ah, seu Jofão O manequineco Não Não precisa, não Não precisa Não, eu insisto Ah, tá bom Muito obrigada Assim que ela aparecer Você me avisa Sim, sim É claro Eu aviso Os ritos são tão reais Nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar até o mar Quero mergulhar nesse imenso mar Todas vão brilhar Sereias sempre Quero mergulhar O mar me abraçar Vou me transformar Sereias sempre Quero mergulhar nesse imenso mar Todas vão brilhar Sereias sempre Quero mergulhar O mar me abraçar Vou me transformar Sereias sempre Os ritos são tão reais Nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar até o mar Quero mergulhar nesse imenso mar Todas vão brilhar Sereias sempre Quero mergulhar O mar me abraçar Vou me transformar Sereias sempre Tchau 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 Obrigado.